Música Salve galera, to com o Clássico Banda de Tinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui o ponto de recebimento T3, beleza? Eu to aqui com os equipamentos aqui, a gente vai fazer o sinalizador roxo Isso mesmo, eu to com a super arma sangue dourada potente demais Essa arma aqui eu troquei lá no xerife, beleza galera? Tem vídeo no canal trazendo aí a Sakura E agora a gente vai utilizar essa arma aqui, mano, incrível Também to com a nova mochila aqui de jogo de hidratação Tem vídeo no canal, se você tá chegando aqui através deste vídeo Na descrição tem a playlist completa com todas as gameplays até aqui para você se divertir aí, beleza? Então vamos entrar aqui, vamos ver como é que tá Se tá difícil aqui, confesso que eu já fiz bastante vezes aqui Eu jogo bastante neste mapa aqui, tá galera? Eu gosto bastante aqui porque tem as caixas, é Knox Box e tal Pode botar de moeda que eu tenho aqui, véi Só que essas caixas aqui, tá? E é o seguinte, para a gente poder estar comprando essas coisas aqui Eu vou mostrar para vocês depois aqui, tá? Eu já fui lá, já adquiri Tô com esses aqui Vou colocar um cercado Aqui também, vamos colocar um cercado aqui E este outro, vamos colocá-lo aqui, ó Perfeito Agora vamos colocar as torretas Vou colocar uma torreta aqui Vou colocar outra torreta aqui Vereta? Aqui vamos colocar outra E outra E eu não trouxe Eu vou pegar aqui também Nas mensagens, galera Que eu tinha esquecido Material de reparo Ó, só tem uma torreta Deixa eu pegar aqui os materiais de reparo Pronto, peguei aqui os materiais de reparo, tá? 20 kits de reparação Porém, eu não vou utilizar muito ele não, tá? Já tá tudo aqui carregado Antes dava para a gente evoluir Agora a gente tem que estar indo lá na Na cidade lá Falando com a menininha lá Para ela poder estar evoluindo para a gente Eu ainda não tenho esses outros sinalizadores aqui Utilizar o recebimento B Certo? E galera, o barato é insano, hein? Já vamos vir para cá Que a primeira ordem vem aqui, ó Tô falando para vocês que essa arma aqui é insana, galera Boa demais, né? Você é louco, cachoeira Olha Pronto Pera, tem um aqui Já fizemos a eliminação Jogem chamas A arma vai descendo a energia dela de uma forma Vamos ver se tem lugar aqui Para a gente poder estar reparando já, ó Não, deixa aqui, ó Vamos reparar isso aqui Certo? Fobre Foi feita a eliminação dele Vamos voltar para cá Olha aqui, ó Tá quebrando aqui Beleza Deixa assim Opa Que boa, hein, galera? Vamos ver aqui Opa Ó o urso O urso ali, tá, galera? Parece que ele tá bugado Eu vi até no vídeo aí do dogueiro Parceirão do canal aí Que o urso dele É, mano, ia até comentar lá O urso parece que tá bugado Ele vai quebrar aquilo ali A gente não consegue focar a mira nele, ó Vou consertar aqui de novo, ó A gente não consegue focar a mira no urso, tá? É muito ruim, mano Então deixa ele quebrar ali Vamos mirar Olha lá Não tá focando a mira, entendeu? Tá atrapalhando bastante, mano O jogo tem que resolver isso daí Senão vai começar a ficar chato isso daí, hein, cara? Senão vamos arrumar aqui Pronto Ali já foi 4 de 8 Ih, rapaz Já quebrou os dois ali, mano Deixa eu correr aqui Opa Espera aí Vamos consertar aqui Que eu acho que Ó, quase quebrou Beleza Pronto Já foi feita a eliminação Já era também Caraca O barato é insano, hein, galera? Ó, uma torreta ali já foi destruída Vamos consertar aqui E essa outra Certo? Já tá vindo mais uma florezinha ali George contaminante Eita, corre, 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 corre Caramba, eu consigo me acertar ainda, mano Barato de louco, hein? Deixa eu me curar aqui Perfeito Opa A florezinha morreu Destruiu tudo aqui, ó Acho que eu não vou Eu não vou mais Caraca, mano Eu vou mexer aqui Barato é insano, hein? 6 Ainda tem mais uma, tá, galera? Ó lá Agora vem os afogadores, ó Já destruiu ali também Eita, pega Uma aqui Ah, não Deixa essas duas aqui Céu zumbi Soldado zumbi Perfeito, mano Essa AK-47 Mas olha o tanto Que a gente gastou dela Maluco Mas é insano Gostei, hein? Vamos ficar aqui próximo Dessa daqui, ó Vamos se proteger aqui, ó Beleza? Vamos ficar próximo daqui Ó, elas já destruíram Acho que é a última, né? Então vou ficar por aqui Ah, pega Pega a cachoeira Vamos mudar pra essa daqui Vamos ver se ela é boa Vamos ver se a gente consegue Não, essa daqui não é boa não, tá, galera? Não sei se vira diferença, né? É que ela tá sem estrela, mano Pronto Pronto Vamos usar aqui a cura Mais uma Pera aí Olha a diferença, tá, galera? Cê é louco, mano A sede tá me matando Olha aí Então conseguimos finalizar, tá? Mas, mano Essa AK Olha o tanto que gastou da AK-47 Sangue dourado Não dá pra gente reparar, né, mano? Seria interessante Se desse pra gente Reparar a arma, né, mano? Vou pegar aqui todos os Materiais aqui que a gente tem Certo? Mano, esse ponto de recebimento aqui Imagine como é Eu vi lá no O Dogueira, mano Tá, pega, mano Tem o link aí do canal dele, tá? Ele fez o recebimento vermelho Certo? E olha aí a recompensa 400 e Eu já subi pra 900 Essas armas aqui também Essa aqui eu já tenho Certo? Tinta Beleza Mais uma, ó Então eu já consegui Eu já consigo fazer mais um Recebimento aqui Da próxima vez E aqui essas caixas, tá, galera? Vamos utilizar elas aqui, ó Forte Kinox Vamos abrir elas também Pra ver as recompensas E vamos ver como é que faz Pra gente poder estar evoluindo Vamos lá na Na cidade lá Pra pegar Procar as recompensas Lá com ela Certo? E é aqui, ó Que a gente faz A melhoria Na aldeia do rio Eu tinha esquecido o nome Vamos lá Chegando aqui Vamos já direto Ali pra trás Essa setinha aqui Tá indicando Mas é pra poder fazer A missão lá Do prefeito, tá? Pra me dar um mapa E aqui que a gente faz A evolução, tá? Pode ver que eu tô Com a simpatia aqui De nível 3 A gente vai aumentando Conforme a gente vai comprando Dá pra gente trocar aqui também Ó, como é que eu tô Recompensa Simpatia Reputação atual Nível 3 Aqui os itens Que dá pra gente trocar Com ela Acho que não tem nenhum aqui Ó, tem esse sim Tem um item Tem um vídeo no canal Já explicando certinho Como é que faz Tá? Eu vou precisar De torreta Uma Vamos comprar o tanto Que der aqui De torreta Beleza? E os arames Pronto Mais uma E os arames lá Eu acho que já era Vamos comprar mais arame Aqui Tá vendo? Conforme você vai comprando Aqui vai aumentando Ali ó Vamos comprar mais um desse E gastou Gastei tudo Pronto Só tem 10 moedas Acabou Certo? Agora vamos abrir As nossas caixas KNOX Aqui pra ver o que tem Pra quem não sabe Galera Dá pra gente poder Ó, você clica Segura E ele roda automaticamente Aqui essa caixa Comenta se você sabia disso Vamos ver aqui Quais vão ser As recompensas Que a gente vai ganhar Galera Se você tá chegando No canal Através deste vídeo Aqui ó Descrição Tem os grupos Também pra você poder Entrar Interagir Tá? E tem o Eita Pega moleque Tô falando aí Sem moedinhas Galera Sem moedas Já pra casa Já pra casa Aí hein mano Muito bom Beleza Eu vou colocar Quando finalizar aqui A caixa Eu vou colocar o nome do clã Pra vocês poderem Tá entrando aí Tá? O líder é o Twitter Beleza Eu sou Ali o administrador Também né Com a diretora Que diz Beleza Também posso estar aceitando Se caso Você mandar solicitação Não for aceito Só chamar lá no WhatsApp E me mandar o seu nick Vou deixar aí no vídeo Tá? Vou ver aqui Se a gente dá sorte De pegar mais alguma recompensa boa Peguei um pacote bom aqui De mil moedas Mano Vou ver Se a gente dá sorte Já pensou pegar mil moedas Aqui no vídeo A gente já conseguiu Sem mano Sem já é uma Quantidade boa De moedas Sem moedas Cara Bom Dez aqui Kicks de cura Também Muito bom Esse item aqui Tá? E a última caixa Kabum Eita Sete chás de frutinha Tá Beleza Então os itens foram Aqui ó Já foi pra mil Cento e cacetada E o clã Galera Você clica aqui ó Esse aqui é o nosso clã Mortais cientistas Tá? Você vai conseguir aqui ó Tá vendo? Se você estiver precisando aí Beleza? Tá eu ó Ó galera aqui Online aqui Beleza? Beleza galera? Tamo junto então Se você gostou do conteúdo Já deixem O likezão no vídeo Pra fortalecer Que é muito importante Pra divulgação do vídeo Do conteúdo no canal Tá? Um grande abraço E fui!